Olá, começa agora o Panorama IPEA. No Brasil, são 7 milhões de trabalhadores domésticos. Com a nova legislação, conhecida como Lei das Domésticas, essa classe ganhou direitos como hora extra, jornada de trabalho de 44 horas semanais e outros benefícios. E para analisar os impactos dessa mudança, convidamos Luana Simões Pinheiro, coordenadora de Gênero e Raça do IPEA, e Ana Carolina Querino, coordenadora de Gênero e Raça da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no Brasil. Bom, muito obrigado aqui pela participação no Panorama IPEA. Luana, eu gostaria de começar o nosso debate com você, comentando os números que realmente são alarmantes, que hoje em dia, apesar da obrigatoriedade da carteira assinada no Brasil, já vem desde 1973, no setor do trabalho doméstico, ela só alcança 30%, o que é metade da média nacional. O que essa nova emenda constitucional vem a mudar nesse sentido? Bom, de fato, esses números em relação ao nível de formalização do trabalho doméstico nos preocupam, chama atenção, porque apesar do movimento de formalização que houve no mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos, os índices do trabalho doméstico não acompanharam esse mesmo movimento, e mesmo com a lei que estimula, que inclui subsídios fiscais, o desconto no imposto de renda para quem assina a carteira da trabalhadora doméstica lançada em 2006, não houve um impacto nesse índice de formalização. Então, a gente vê por aí que tem outros fatores por trás que afetam o fato de assinar ou não a carteira de trabalho. A promulgação da emenda constitucional em si, eu não acredito que ela traga algum impacto significativo no nível de formalização. Esse impacto só seria trazido com o movimento posterior, o movimento de conscientização em torno da importância de assinar a carteira de trabalho por parte dos empregadores e empregadoras, de ter essa consciência de que quem não assina está agindo fora da lei. Um outro movimento de conscientização dessas trabalhadoras domésticas em torno dos seus direitos, de saber que, sim, ela tem direito a ter a carteira de trabalho assinada e acessar todos esses direitos que foram ampliados agora com a emenda constitucional. E um outro movimento que é bem mais delicado, mas de desenvolver mecanismos de fiscalizar se a lei está sendo cumprida ou não. Que é um grande desafio, né? Que é um grande desafio, sim. Um número de pessoas que trabalham nesse setor. Luana, como é que está a questão dos empregadores que agora vão ter que arcar com custos maiores? Na prática, se implementam essa lei, se ela realmente é implementada, né? Aí muito se discutia que isso vai provocar um desemprego, as pessoas não vão mais querer ter tantos trabalhadores domésticos. Como é que você avalia essa questão? Isso realmente é um dado real? As pessoas vão passar a preferir contratar, no caso do serviço doméstico, diaristas, por exemplo? Como é que você avalia isso? Tá. Só complementando um pouquinho o que a Ana Carolina estava falando, que é interessante olhar essa questão da baixa formalização, que toda a discussão da emenda constitucional, na verdade, serve apenas a esse pequeno grupo de trabalhadoras formalizadas. Então, a gente está falando de a cada 10 trabalhadoras, 7 não se beneficiarão em nada da aprovação da emenda constitucional, né? É um benefício que se sente apenas a 30% desse grupo, dessa categoria ocupacional. Então, realmente é importante que a gente desenvolva outras estratégias para ampliar a formalização. Em relação aos custos que essa emenda pode ocasionar, a gente fez um estudo no IPEA que levantou que, retirando a questão da hora extra, que é uma questão discricionária, você só vai pagar se você, de fato, utilizar um adicional do serviço daquela trabalhadora, a gente tem um aumento em torno de 10% nos custos mensais dos empregadores. Não é um custo tão alto como a gente está falando muito. E, na verdade, a gente ainda não tem condição de ter certeza desse custo porque ainda falta regulamentação, né? A gente não sabe como esses novos direitos vão ser ofertados às trabalhadoras. A gente pode ter direitos ofertados em menor proporção do que são ofertados aos demais trabalhadores. Então, a gente ainda não tem muita condição de avaliar qual vai ser, de fato, o custo. A questão é que, desde que se começaram a ampliar os direitos para as trabalhadoras domésticas na década de 70, o discurso é o mesmo. Vamos gerar desemprego, vamos gerar informalidade e a gente vê que a sociedade brasileira se organizou com base na existência de uma trabalhadora doméstica em casa e é muito difícil abrir mão, de repente, dessa trabalhadora, né? Inclusive pela falta de serviços que o Estado ofereça, que possam substituir o trabalho dessas mulheres nas casas, né? É histórico já esse processo, né? É histórico. Já vem de longe, né? Ana, como é que é a situação do trabalho doméstico no Brasil quando a gente pega um contexto internacional? Como é que está a situação nos outros países? Agora, também pensando aqui na América do Sul, por exemplo, isso é parecido, dá para ter uma analogia? Como é que está essa legislação? Bom, a OIT lançou no começo de janeiro um relatório que acompanhou três temas relacionados ao trabalho doméstico em 117 países. Então, tinha a questão do nível de formalização, salário e acesso à licença maternidade. O Brasil, ele aparece, não só comparando com os nossos países vizinhos, mas ele aparece como o país que numericamente tem o maior número de trabalhadoras domésticas. Em relação a esses itens estudados, ele, de fato, já apresenta uma regulamentação boa, considerada boa, né? Tanto em termos de licença maternidade, de definição do salário mínimo. Mas, por outro lado, antes da aprovação da PEC, ele ainda não estava, por exemplo, no mesmo nível de países como o Uruguai, que já aprovou recentemente uma legislação bastante avançada em relação ao trabalho doméstico. Tanto a legislação nacional, quanto foi o primeiro país no mundo que ratificou a convenção número 189 da OIT, que fala sobre trabalhadores e trabalhadoras domésticas, trabalho decente para trabalhadoras e trabalhadores domésticos, né? Então, ele realmente é um país que está na ponta, não só no Cone Sul, mas também no nível mundial mais amplo. Mas, por conta do número absoluto, o Brasil tem um impacto grande, né? Sim, o Brasil tem um impacto muito grande. Se for comparar esses números, esse relatório trabalhou com dados de 2009, o Brasil aparecia com 7,2 milhões de trabalhadoras domésticas, enquanto o segundo colocado, que foi a Índia, com 4,4 milhões. Então, assim, você vê que a proporção e o peso do trabalho doméstico na nossa cultura, na forma como nós organizamos a sociedade, como a Luana colocou há pouco, é muito grande. É, pensando na população da Índia, né? Que é quantas vezes maior do que a do Brasil. Pois é, pois é. Isso é uma questão impressionante. Luana, a sua avaliação sobre o processo, pensando nesse processo histórico agora. Então, existe realmente uma questão que a gente pode avaliar com essa regulamentação agora. Pode ser que mude ou isso faz parte de um processo? Diminua o número de trabalhadores domésticos no Brasil? Ou isso não necessariamente é um efeito dessa emenda constitucional? A gente já vinha num processo de redução do trabalho doméstico, que a gente já vem avaliando há algum tempo um envelhecimento muito forte da categoria. Quer dizer, essa categoria não tem esse reposto. Jovens meninas, para as quais antes o emprego doméstico era a única opção de inserção no mercado, hoje, com o aumento da escolaridade, tem conseguido entrar em outras profissões que são mais valorizadas socialmente e economicamente também, com mais renda mais alta, carteiras maior índice de formalização. A gente já vinha observando há algum tempo um envelhecimento da categoria e nos últimos dois anos o IBGE nos trouxe dados que mostravam uma redução do número de trabalhadoras domésticas no país, independente da aprovação da PEC. Então, a gente já está vindo num movimento de redução da oferta do emprego doméstico, o que a gente quer ver com a PEC é se realmente vai existir uma redução na demanda das famílias, que a gente até agora acredita que é muito complicado, muito difícil que isso aconteça. A história mostra que não é bem o caso. Que não é bem o caso. Pela lógica de mercado, então o salário, a tendência é o salário aumentar, né? Essa deveria ser a lógica. Mas no emprego doméstico nem tudo segue a lógica. Pois é, é verdade. Vamos fazer uma pequena pausa, já voltamos. Daqui a pouco continuamos nosso debate. Vamos para um rápido intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Panorama IPEA está de volta com o debate sobre a Lei dos Trabalhadores Domésticos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é o país com o maior número de empregados domésticos. Luana, a gente estava conversando no bloco anterior da diminuição do número absoluto de empregados. A gente falou de um universo de 7 milhões, um pouco mais de 7 milhões, né? E de acordo com o PNAD, de 2009 para 2011, mais ou menos meio milhão, 556 mil deixaram o trabalho doméstico no Brasil, né? Que é um número também significativo, né? Pensando nisso e pensando no nível salarial do trabalho doméstico, que se a gente pega, inclusive, grandes capitais do Nordeste, Recife, Salvador, onde a média chega a ser abaixo do salário mínimo, como é que você avalia o desenvolvimento desse setor? Ele tende a diminuir, os salários tendem a aumentar? Como é que você faz essa avaliação? Uma marca do trabalho doméstico é o baixo salário, né? Na média nacional, se a gente olhar, está sempre abaixo do salário mínimo. A gente vem vendo um aumento do salário da trabalhadora doméstica sempre indexado ao aumento do salário mínimo. Então, o salário mínimo aumenta, o salário da trabalhadora tende a aumentar também. Mas essa realidade que a gente escuta muito falar e cada vez tem escutado mais na mídia, a gente está vendo trabalhadoras ganhando 1.500, 2.000 reais, é uma realidade de grandes centros urbanos, muito concentrada. Se a gente sai das regiões metropolitanas, a gente vê salários muito baixos. As trabalhadoras, pelo fato de não terem carteira assinada, os empregadores pagam salários ainda muito reduzidos, né? A gente olhar, o maior, o perfil que mais marca o trabalho doméstico é aquela trabalhadora, que é a mensalista e que não tem carteira assinada, que representa quase metade do total. Esse conjunto ganha muito menos do que o salário mínimo, na média. Então, a gente, na verdade, o grande diferencial para que o salário delas aumente é a formalização. No momento em que a carteira é assinada, essas trabalhadoras conseguem acessar um salário de mais alto valor, né? E dos direitos, né? E aí, com certeza, vem todos os direitos que agora são, inclusive, estão mais garantidos. Que são ampliados com a emenda constitucional. Ana, como é que é quando a gente avalia um efeito mais a longo prazo? Se a mudança, digamos, do setor do trabalho doméstico no Brasil realmente ocorrer, vai haver uma demanda mais por creches, por asilos, por escolas de tempo integral. Como é que tem que se trabalhar com isso? Existe um movimento na parte dos governos também de já pensar nisso? Como é que está isso? Bom, de fato, o Brasil precisa avançar um pouco nessa questão também, né? Porque isso vai muito de encontro à outra discussão que a OIT também leva, que é relacionada à Convenção 156 de trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Então, essa convenção trata basicamente de não discriminar trabalhadores que tenham responsabilidades familiares em relação àqueles que não têm e de difundir uma noção de corresponsabilidade social pelo cuidado. E o que é que essa noção de corresponsabilidade diz? Primeiro que essas tarefas de cuidado não são exclusivas das mulheres. Segundo que não são só as famílias as únicas responsáveis por esses cuidados, que o Estado e as empresas, elas também têm sua parcela de responsabilidade, seja elaborando leis, ampliando o número de creches, ampliando o número de restaurantes e lavanderias populares e outras legislações que, por exemplo, versem sobre a flexibilização do horário de trabalho, como as empresas também adotando políticas internas, né? Então, existindo esses aparatos, de fato, reduz a dependência que nós temos atualmente da contratação de uma trabalhadora doméstica para ficar, às vezes, assim, chegar antes de nós sairmos para o trabalho e sair embora depois, né? Ou mesmo, enfim, em alguns casos, dormir no domicílio, alguma situação desse tipo. Então, alguns países que conseguiram já avançar nessa transição, né? De abrir mão do serviço doméstico, tanto pelo lado das pessoas que não se sentem mais atraídas por trabalhar nesse tipo de ocupação, quanto pelo fato de já ter esse aparato na sociedade, essa noção de compartilhamento das responsabilidades pelo cuidado mais avançada, né? Então, realmente são dois movimentos que caminham juntos. Ou seja, de ampliar os direitos para essa categoria também, né? Sim, de ampliar os direitos para a categoria das... Hora extra, né? O caso que se pensa que a pessoa dorme também. De ampliar os direitos para as trabalhadoras domésticas, porque isso é realmente uma correção no curso histórico, digamos, né? Mas também de trazer essa oferta de possibilidades, né? De alternativas para que esse cuidado, essa reprodução social, ela também seja... Que essa responsabilidade seja compartilhada, né? Luana, agora tem uma discussão bem recente sobre a... Inclusive de criar um super simples para as empregadas domésticas. Como você vê essa situação? Qual é a sua análise? Bom, eu queria mais uma vez cumprimentar o que a Ana Carolina estava falando. Porque eu acho que essa questão da importância do Estado ofertando serviços de cuidados é ainda mais relevante quando a gente pensa que o trabalho doméstico pré-existir, ele pressupõe uma desigualdade social, né? Quer dizer, ele só existe... é um trabalhador com um salário pagando um outro salário, né? Então, pressupõe a exerção de uma desigualdade. Se a gente está caminhando para uma sociedade onde a desigualdade está se reduzindo, vai ficando cada vez mais difícil que a gente fique na dependência da contratação de uma trabalhadora doméstica para suprir uma lacuna que o Estado deixou historicamente em relação aos cuidados. O fato de que essa sempre é uma responsabilidade familiar e nas famílias é uma responsabilidade das mulheres. Então, essa é uma questão muito importante, a entrada do Estado. E aí, a entrada do Estado... uma outra possibilidade do Estado entrar nesse compartilhamento é também valorizando o trabalho doméstico remunerado. E aí, buscando alternativas, acho que ainda está muito incipiente a discussão do Super Simples. O Ministério do Trabalho promoveu agora o grupo para começar a discutir as possibilidades de regulamentação da lei. Mas eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo que valorizar iniciativas que o Estado tenha para facilitar o cumprimento da emenda constitucional, também ter cuidado para que isso não signifique uma ampliação de direitos, mas direitos num nível inferior para as trabalhadoras domésticas do que aqueles que são ofertados aos demais trabalhadores. Afinal, se não tiver a garantia do Estado de ter toda essa infraestrutura, os direitos não vão poder ser cumpridos também. A gente já comentou isso no bloco anterior, como é que vai ser feita a fiscalização, né? Como é que você avalia isso, Ana? É possível fazer? Se a gente tem 30% hoje de trabalhadores domésticos com carteira assinada, eles vão ser, teoricamente, diretamente atingidos pela nova legislação, mas e os outros 70%? Como é que a gente faz para ampliar isso? É, realmente, essa é uma discussão bastante complexa, né? Porque passa por entender o porquê de tanta informalidade no trabalho doméstico. É a ocupação que possui um dos maiores índices de informalidade, que estão relacionados, claro, com o valor que é dado para o trabalho que é desempenhado no ambiente privado, né? Que se pressupõe que uma pessoa, que as mulheres nascem, já sabendo, ela vai passar a cozinhar e cuidar de crianças e idosos. E passa também por esse outro ponto da desigualdade, né? De você ter fortemente marcado na nossa sociedade a ideia da servidão, de que você tem um grupo de pessoas que estão ali para lhe servir, que vem dessa herança do período da escravidão mesmo. Então, isso mesmo com aquele incentivo que eu tinha mencionado, de promover, para promover a formalização, você vê, a gente não percebe isso se concretizando na prática. Esse ponto da fiscalização, de promover mecanismos de inspeção, esse ponto realmente é bastante polêmico, porque ele entra na questão, ele bate de frente com a questão da inviolabilidade do lar, né? Do domicílio privado. Então, assim, não existe fórmula, seria uma discussão realmente muito mais dura, muito mais pesada. Hoje em dia, a gente vê isso acontecendo em casos isolados, né? Casos onde tem alguma denúncia de maus tratos ou de trabalho escravo. No ambiente doméstico, aí você vai com uma liminar e consegue entrar nesse domicílio, mas como fazer em outros casos, né? Fiscalização, assim, a lei... Como captar e punir quem não está cumprindo com a lei, nesse sentido, né? Assim, seria... Bastaria uma testemunha, sabe? Como que se daria essa relação? A gente vê que, atualmente, isso acaba se resolvendo nos tribunais, né? De trabalhadoras que ficam, às vezes, a vida toda trabalhando num domicílio, sem carteira de trabalho assinada e que, em alguns casos, conseguem comprovar que tinham, sim, um vínculo trabalhista com aquela unidade domiciliar e que, enfim, aí conseguem acessar os direitos. Temos alguns exemplos internacionais que eu não saberia te dizer exatamente como funciona, porque aí também varia de contexto para contexto, né? De como está estabelecido na legislação nacional essa possibilidade de acessar os domicílios privados que são a África do Sul e o Uruguai, né? Que se destacam no contexto internacional por possuírem legislações com essas prerrogativas. Vamos falar disso no próximo bloco? Fazer um pequeno intervalo, rapidinho. Nossa conversa continua no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com nossos convidados. para discutir a lei dos trabalhadores domésticos. Ana, você estava comentando no bloco anterior sobre como é que essa regulamentação da fiscalização do cumprimento da lei tem ocorrido em países onde essa legislação já tem um certo tempo. Como é que no Uruguai, você comentou no Uruguai, como é que está isso? É, assim, na verdade, eu não saberia te dizer detalhes, né? A lei do Uruguai, ela também não é uma lei antiga, ela é uma lei recente. Assim, a reforma que eles fizeram não é... Assim, já não tem anos para a gente poder ter um período de avaliação mais consistente, né? O que é importante destacar é que é uma legislação bastante avançada e que essa legislação inclui essa prerrogativa, né? De tanto de promover campanhas de conscientização, tanto de empregadores quanto de trabalhadoras, mas também de poder fiscalizar em que medida a lei está sendo cumprida. E o Uruguai, ele também tem outro aspecto interessante na legislação, que está relacionada com um ponto que a gente estava conversando anteriormente também, que é da oferta de instituições e da responsabilização do Estado por essas tarefas de cuidado, né? O Uruguai tem... adotou alguns anos atrás também, um pouco antes da reforma da lei sobre trabalho doméstico, é um sistema nacional de cuidados, então, que ajuda também a promover, ampliar essas possibilidades, né? De escolha para as famílias de como vão organizar ali as tarefas domésticas e de cuidado e representa um avanço significativo, né? Acaba sendo um grande exemplo que a gente tem na América Latina. Agora, se a questão da inviolabilidade do lar é o grande nó para a fiscalização do emprego doméstico, eu acho que é importante a gente lembrar que ela não é uma questão absoluta. A gente já conseguiu avançar em alguns casos, como, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres, com a lei Maria da Penha, a violência contra as crianças. Quer dizer, a gente encontrou mecanismos para fazer uma fiscalização, vamos dizer assim, do que acontece no espaço doméstico, sem romper com a ideia da inviolabilidade do lar, mas também sem considerar isso uma camisa de força que não nos deixa avançar para nenhum caminho. Então, a gente tem algumas experiências em outras áreas que podem também iluminar as discussões por causa do emprego doméstico. Claro. E tem que se regulamentar a questão. Por exemplo, a gente discutiu a questão da hora extra, né? Como é que a gente vai definir nesse caso, né? Porque tem casos, por exemplo, um caseiro. Como é que vai definir a questão? Isso é... nos outros países, quando você faz isso, às vezes tem uma questão de você paga uma hora, um valor por hora menor, ou, né? Hoje em dia você já faz isso com o porteiro, também tem uma certa... Mas já tem uma regulamentação, né? Como é que faria isso? Pois é, no caso da jornada, que é a grande polêmica que a gente está vivendo agora, né? De fato, precisa de uma regulamentação. A questão é... a grande dificuldade seria no caso daquelas trabalhadoras que moram no domicílio, que dormem. A gente tem hoje, a PNAD nos mostra que cerca de 2% das trabalhadoras domésticas moram no domicílio só. E esse é um modelo de trabalho doméstico que tem cada vez mais desaparecido. O que a gente vai vivenciar muito é a questão das babás, das cuidadoras de idosos, que são aquelas que ficam no domicílio e podem estar dormindo no quarto da criança e vão estar à disposição do trabalho e, portanto, recebem... Se fosse numa regra como os plantonistas hoje, né? receberiam como uma opção de plantão. Mas isso ainda tem que ser regulamentado. O fato é que hoje a gente tem, das trabalhadoras que têm carteira assinada, 40% delas fazem jornada de trabalho acima de 44 horas semanais. Quer dizer, dentro daquelas que têm carteira, que são só 30%, é uma proporção alta de mulheres, né? Numa média aí que chega a 52 horas por semana. Quer dizer, se a gente tem uma média de 52, tem mulheres que fazem muito mais do que 52, extrapolando, inclusive, a possibilidade de 10 horas extras semanais. Então, eu acho que uma coisa importante é que a PEC, que agora a Emenda Constitucional vai tentar fazer, não é acabar com o trabalho doméstico, mas com o trabalho escravo doméstico, né? A gente não está querendo reduzir, acabar com a possibilidade da trabalhadora ter o seu emprego, mas que ela seja explorada no espaço em que ela trabalha. Dá mais um passo para a libertação também, pode se dizer, né? Claro, com certeza. É uma luta que já vem há mais de 100 anos. É uma luta que já vem há mais de 100 anos, acho que a Emenda Constitucional dá mais um passo nesse sentido. O debate está muito bom, mas o nosso tempo realmente é curto. Muito obrigado, Luana, muito obrigado, Ana, pela participação aqui no Panorama IPEA. Obrigada a vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou em casa. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. Agradeço também a você que nos acompanhou em casa.